O canal do Teramate no ar com vocês, o professor Evandro Ferreira e WA para resolver uma expressão numérica. E aqui, é importante perceber que temos parênteses e tem uma barrinha que eu vou falar o que significa essa barrinha, para quem não sabe, está começando a estudar agora, ou esqueceu de muito tempo. Então, diz o problema, qual o resultado da expressão a seguir. E aí vem a expressão, 2 parênteses 4 mais 3, fechou parênteses, barra que é divisão, então dividido por 7, mais 16, dividido por 4. Então, atenção aqui, qual a primeira coisa a fazer? O pessoal fala, é para resolver primeiro a divisão, depois a multiplicação, depois você vai resolver as somas e subtrações. Mas aqui nós temos um parênteses, então resolve os parênteses primeiro. Então, eu vou aqui, repetir aqui o 2, vou resolver esse parênteses aqui, 4 mais 3, 4 mais 3 é igual a 7. Evandro, como é que vai ficar o 7 no parênteses ou fora? Tanto faz. Então, aqui nós temos o quê? Esse 2 colado com o parênteses, quer dizer o quê? Que ele está multiplicando todo o parênteses, isso que é a multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes o 7, que é o resultado do parênteses, barra 7, dividido por 7, mais... Aqui eu posso fazer o número direto, porque eu tenho uma divisão aqui que está isolada do restante. Então, mais essa divisão. 16 para dividir por 4 é igual a 4. Beleza? Então, sigamos aqui. Evandro, e agora eu tenho a multiplicação e uma divisão. Resolve aqui primeiro, porque aí vem na frente. Então, eu tenho aqui na frente, deixa eu marcar aqui com outra corzinha, o 2 vezes o 7, ok? Então, 2 vezes 7 é igual a 14, barra 7, né? 14 dividido por 7, mais 4. Agora, vamos resolver o que é a divisão. Nesse aqui, o 14 dividido por 7, que dá 2. E 2 fica 2 mais 4. 2 mais 4 é igual a 6. Gabarito, letra D, de deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. E até já, até a próxima. Muito obrigado aí, gente. Vai ajudar rumo aos 5 mil inscritos.